Bom dia, eu vim aqui agradecer aos votos de vocês, né, que tenho certeza que foram votos conscientes, que foram votos sinceros, aquelas pessoas que confiam em mim, que confiaram e posso ter certeza que foram votos firmes, não foram votos cobrados. Tenho minha consciência tranquila, Deus sabe que eu trabalhei, Deus sabe que eu trabalhei com a verdade, mas deixo aqui meus agradecimentos a vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, eu não vou parar por aqui não, sempre trabalhei, sempre fui justa, sempre falei com a verdade, nunca menti, nunca levantei falso ao próximo, fui com a verdade e vou ser sempre com a verdade, fique com Deus.